Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E esse vídeo eu fiz só para a gente ver que o Cometa Izone já está visível aqui nesses telescópios da NASA. Por sorte tem esse programa aqui, que é esse JL Viewer, que dá para ver ele bem, dá para ampliar ele também. Assim se eu pegar aqui nessa página, aqui na foto dele, posso mover e posso ampliar essa visão dele também aqui. Isso aqui tem uma aula mostrando como instalar e como usar esse programa aqui da NASA, que é bem fácil de fazer. E aqui é só para a gente ter essa ideia mesmo. Eu vou mostrar para vocês como é que coloca os layers aqui, que são as camadas. Eu vou apagar essas duas aqui só para dar uma refrescada aqui na memória. Aqui já não tem imagem nenhuma, vem nesse botão A de Layer aqui, coloca. Aqui eu já deixei na data, é dia 26, dois dias atrás, coloquei às 20 horas e 18 até a última foto que saiu agora. Que foi aqui no dia 28 às 9 e 18 da manhã. Aqui o intervalo das fotografias é em 30 minutos, que é o intervalo normal dessas câmeras. E aqui você escolhe o telescópio. Esse aqui tem três, que é o SDO, o sorro e esse Yoko aqui. Aqui o sorro é o que pega a maior parte do Sol, que dá para ver uma grande proporção dele. E esses lascos aqui, que é o tipo da lente que está ali apontando para o Sol. Esse sorro tem quatro lentes diferentes. E esse lasco tem dois tipos, tem esse C2 e o C3. O C2 é a parte de dentro ali do Sol, que vai aparecer a parte pequena, que é o laranjado aqui. Eu vou colocar, ele vai instalar aqui. Aqui dá para ver que o Sol aparece aqui, né? Já está mostrando esse trecho do Sol, que não aparece o ison ainda. E aqui, nesse speed aqui, eu controlo quantos quadros por segundo. Eu vou deixar sete aqui, seis quadros por segundo, para ficar um pouco mais lento, né? Essa parte a gente vê, essa parte em volta da aura do Sol ali, né? E consegue ver essas, as ejeções de massa solar. E aqui eu vou colocar o outro layer aqui de novo. E vou colocar o do lasco C3 também, que é esse azul ali, que vai ficar em volta disso tudo, assim. Que dele vai ter um campo maior de visão. E já entrou aqui também. Já está em seis quadros. E aqui vai demorar um pouquinho para carregar as fotos. Aqui já está carregado. Então, dá para ver que aqui, essa é a parte de dentro, aquela parte laranja que a gente estava vendo. E aqui, o ison entrando em cena aqui pela direita. Provavelmente, o ison não vai ser mais possível ver com o telescópio. Eu não sei, né? Porque ele vai entrar atrás do Sol daqui uns dias, né? Então, como ele vai estar próximo do Sol, só se essa cauda estiver muito forte, é que a gente vai conseguir ver, né? E parece que está bonita até, né? Eu vou dar uma pausa aqui. Aqui com o mouse, com a rodinha do mouse, eu amplio ou diminuo, né? E aqui dá para ver no cometa aqui, que já tem duas caudas. Uma bem fininha aqui, mais clara, e uma azul aqui. Se esse cometa não se arrebentar aí no Sol, né? Com a gravidade, o calor e tudo ali, para conseguir sobreviver ao Sol, dizem que vai ficar bastante bonito. Por aqui a gente já consegue ter essa visão aqui dele próximo do Sol, né? Eu vou colocar mais uma camada aqui, que vai mostrar o Sol ali no meio, né? Que é com esse telescópio aqui, com SDO, esse AIA 171 Angstrom aqui, né? E vou colocar no mesmo horário e tudo, porque ele vai sobrepor uma camada em cima da outra e a gente vai conseguir ver o Sol junto ali no centro, né? Demora, porque já está lá o Sol, vai demorar um pouco para carregar, às vezes demora, né? Então, vamos ampliar um pouquinho esse centro aqui para a gente ver. E aqui já está chegando ali próximo do Sol. Ele para aqui, porque essa foi a última fotografia aí, durante os dias que vão passando agora, né? Eles vão carregando com essas fotos e eu vou colocando nos updates ali junto, assim, para a gente só acompanhar esse cometa aqui, para ver se a gente consegue fotografar ele. Eu ainda não consegui fotografar o Izon aqui, porque aqui em São Paulo ficou nublado essa semana toda, né? Então, nem vi ele, né? Quando eu acordava às seis da manhã, estava completamente nublado, então não dava para ver. E por aqui a gente tem uma facilidade maior, né? Espero que vocês aproveitem isso aqui. E esse vídeo foi só para a gente ver esse zoom aqui de perto, né? Assim, para a gente ver se isso realmente vai ser um ponto crucial aqui para a gente tirar várias fotos bonitas de cometa, né? E acho que nós temos muito poucas, né? Eu tenho uma do Harley, mas é tão pequenininho que não dá nem para diferenciar uma estrela do cometa, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de clicar no gostei, favoritar, compartilhar e comentar também. Muito obrigado e até a próxima aula.